O recado do telespectador, DDD 3399-111-1443, você fala rápido essa parte, é? DDD 3399-111-1443, manda sua mensagem, aparece ali ó. Boa tarde, Nico, eu amo o seu programa. Dalva, nós amamos a sua audiência. Pena que não posso assistir todos os dias, por quê? Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, pontualmente, que é ao vivasso, pois trabalha à noite e durante o dia também. Estou aproveitando a minha folga do dia pra curtir o seu programa, que é nota mil, mora em Timóteo. A Dalva é rica, porque ó, veja bem, ela trabalha de noite de dia, ganha dinheiro. Não só ganha dinheiro, como não tem tempo de gastar. É pessoa próspera. É isso aqui que é a pessoa próspera. E tem uma folga, trabalho de noite e de dia. É o que eu estou querendo, que eu não digo, deu ao vivo aqui da Alessandra aqui sobre o concurso, que eu falei de trabalhar de meia-noite a seis, que eu não faço nada de meia-noite a seis, só fico dormindo. É, vou ficar dormindo até que horas. Chega, né? Na eternidade nós já vamos dormir. Próximo, um beijo pro C. Dalva. Nico, boa tarde. Hoje minha princesa, Thalita, está fazendo 13 anos. Manda uns parabéns pra ela. Amamos muito o seu programa. Você e toda a sua equipe são nota mil. Sou Elizabeth, do bairro Morada do Vale. Coronel Fabriciano, Beth, do Morada do Vale. Um beijo pra você e um beijo pra Thalita, que está completando 13 anos. Faz a foto pra Thalita aí. Faz like também aí. Vai cantando parabéns enquanto faz a foto. Mais alto. Muito bom, muito bom. Próxima! Ela vai nos pontos turísticos, faz a foto e manda, né? A outra trabalha de noite de dia. Essa aqui, o trabalho dela é circular. Boa tarde, Nico. Era pra mim estar trabalhando, mas ganhei uma folga. Chegou pra trabalhar do nada. Não, você está de folga hoje. Olha aí. Alô, Buquerque Júnior. Jeta as folgas aí, ó. Estou aproveitando e ficando ligadinha no balão geral. Gosto muito de assistir o BG. Só Gisele de Patinga. Beijo pra você, Gisele. Já estava na praia. É o... Rio de Janeiro? O Amonir conhece todas as praias. É, conhece todas. Ele é fera. Gente, que homem. Hã? Que bravo, rapaz. Estou bravo, não. Eu sou aquilo ali, ó. Hã? Que nem meu pai. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra nós aqui do Porto das Canoas. Estamos ligadinho aqui no BG. Meu nome é Heloísa. Heloísa, um beijo pra você. Porto das Canoas, lá embaixo. Porto das Canoas, que é uma referência a governador Rodares. Claro. Que homem. Ó, um beijo pra vocês aí. Tem esse tanto de filho, rapaz. É a mesma criança. Hã? Oi? Quem tem filho de filho, rapaz? É a mesma criança lá. Oi, Nico. Sou Alice do bairro Santa Efigênia. Hoje é aniversário da minha priminha Maria Alice. Ela faz um ano hoje. Você anota mil. A hora que nasceu. Não sei o que, não sei o que. Aí foi crescendo. Um dia tava lá na casa não sei aonde. Um dia tava brincando assim. Outro dia tava assim. Essa aqui é que tá em destaque. Ela tá desse jeitinho. Fazendo um aninho. Eles achando que você... Que a sua prima... Eram várias primas. Aí não, hein? Um beijo pra ela no Santa Efigênia. Parabéns pra ela, né? Um beijo pra ela.